Mas lá na serra o frio aumentou em relação a ontem. Em Vacaria a gente teve mínima de 10 graus agora cedo, em São José dos Ausentes 11 graus, mas nas duas cidades sensação térmica de apenas 7 graus agora. Em Canela 13 graus com sensação térmica de 10 Canela, fica um pouquinho mais pra baixo na serra. Nas outras regiões do estado as temperaturas estão um pouquinho mais agradáveis, bem mais parecidas com ontem. O problema é a combinação com o vento na rua agora ao amanhecer, o vento está um pouco mais forte e aumenta a sensação de frio. Então se agasale pra sair de casa, mas não se esqueça do protetor solar, porque hoje o sol predomina em todo o Rio Grande do Sul, vai brilhar bastante, a umidade relativa do ar vai baixar mais em relação a ontem. Na fronteira oeste pode ficar abaixo dos 40% nas primeiras horas da tarde. Tem possibilidade de chuva numa faixa muito estreita do litoral norte e chuva rápida, isolada, pode ser só um aumento da nebulosidade. Vamos ver como ficam as temperaturas? As mínimas estão um pouco mais baixas, as máximas vão ser um pouco mais altas. 30 graus em Uruguaiana e São Borja, 27 em Santa Maria, em Porto Alegre, máxima hoje de 28 graus. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes do tempo.